Geralmente eles chegam aqui com aquela fome incontrolável. Então, que tal uma opção prática e saudável que foge dos clássicos sanduíches? A gente deixou de ir na sanduicheria, agora estamos vindo mais pra esses lugares. É uma opção a mais pra quem não quer tanta gordura, né? Gente, justamente, é uma opção a mais. E eu prefiro ainda mais isso aqui do que comer um sanduíche. Tem que comer salada, tem que tentar uma alimentação saudável. Tem que tentar comer bem, né? Saudável. Tem que equilibrar, pelo menos na cabeça, né? Já que na barriga não tá dando certo, comer uma saladinha. Só pra enganar? Enganar, né? É, amigos, Josué e Jônatas são motoristas de aplicativos. Trocaram o dia pela noite, pela madrugada. Foi preciso se adaptar a uma nova rotina. Por isso, eles procuram se alimentar bem, equilibrando os sabores, pra não pesar a consciência. Pelo menos a saladinha dá aquela quebrada ali no bifezinho e tal. Dá uma enganada. Mas procuramos se alimentar bem, mesmo durante a noite aí. Neste restaurante de Goiânia, a regra é nunca fechar as portas. Que, aliás, não tem por aqui. Ele fica assim, aberto 24 horas, oferecendo refeições quentinhas, que caíram no gosto de muita gente. Vim aqui comer um macarrão. Gostoso, suave, sem doer o estômago. Ele vem trazendo as memórias a comidinha caseira da mamãe. Tanto que nossos pratos, eles são pratos de mãe. Que é o bife acebolado, o frango grelhado, nós temos feijoada, nós temos um cardápio também especial. O chefe Evaristo foi o responsável pelo cardápio. Elaborou pratos com aquele sabor goiano bem caseiro. Com temperos diversos, naturais que não interferem no sabor dos alimentos. Olha, quem sai à procura de um lugar perfeito pra fazer uma refeição saudável, quer agilidade em todo o processo. Porque ficar na mesa muito tempo, ninguém quer, né? Então aqui, olha, o pessoal já deixa o feijão, olha que delícia. Já pronto, feito na hora. Também o arroz, né? Pra dar aquela sustância, temos aqui mandioca. E o Evaristo tá preparando pra gente um prato que sai muito aqui na casa. Que é o bife acebolado, que hoje em dia é o nosso cargo-chefe da casa. A maioria dos clientes querem um bife acebolado feito na hora, ou então uma galinhada. E o que manda é o tempero. Aqui que manda o tempero. A gente não tem nenhum tipo de condimentação química. É todo alho, cebolas, comida de mãe mesmo, comida caseira. Bem, já são três e meia da manhã e chegou a hora mais esperada dessa reportagem. Obrigado. Que é o nosso bife acebolado, o Evaristo. A nossa galinhada também acabou de sair aqui e vamos comer, né? Vamos ver se o sabor realmente condiz o que a gente tá vendo aqui, né? Vamos lá? Tempero é suave, não tem muito sal. É bem leve, é uma comida mais leve. Lembra realmente a comida da vovó? Isso, comida de mãe, comida casa de vó. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto